PRPV PRPV TV PRTB Mais uma vez com você. Olha aqui, estou vendo aqui uma foto do Rio de Janeiro do Globo no caminho da UPP, olha, está aqui uma unidade pacificadora de Kennedy o povo se rebelando porque a polícia matou um traficante e quantos não morrem também da polícia, né? É a inversão de valores que nós temos é incrível este país, né? Como é que essas esquerdas e esse pessoal aí está querendo botar fogo no país, quer inverter os valores. Quer dizer que os heróis, os hobby-woods, né? São os traficantes que dão grana ali para aquela populaçãozinha distribuir cocaína, distribuir maconha aí vem a polícia e faz o que deve fazer segundo a Constituição Federal faz o que deve fazer segundo eles estão ali para isto mesmo, que são pagos para tal e aí não pode prender, não pode matar e tem que ser mortos pelos traficantes é uma vergonha, né? Endureça Brasil em direito Brasil nós vamos e queremos um abraço a todos e até o próximo comentário, bye D.R.E.P.V. 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 Legenda Adriana Zanotto